Olá, você inscrito, você inscrita no canal, professor Alexandre Lima, e como vocês estão? Espero que bem. Eu estou colocando para vocês aqui um pouco da retrospectiva do meu ano 2019 e 2020 e aguardando, com fé em Deus, um ano de 2021 maravilhoso para todos nós. Fica conectado conosco até o final desse vídeo. Olá pessoal, viu? Vou marcar a quilometragem, pedalando aqui de Bastião até Candeias. Estamos juntos. Chegando lá, eu volto com vocês aí e... A vida é isso. A vida é adrenalina. A vida é aproveitar o melhor que nós temos, viver conectado com a natureza e aproveitar o melhor desta vida. Eu amo viver essa adrenalina, sentir essa sensação. Para mim não tem preço. O quanto é importante para mim praticar o exercício, minha corrida e refletir na vida, escutar uma boa música e estar sempre em contato com a natureza. E aí? Você pretende entrar no mundo da corrida? No mundo do esporte? Só vejo resultados bons. Chega a final de ano, vou estar correndo aí com o meu brother, o Magno, pelo corpo, até o centro do Recife. Olha... Vou confessar uma coisa. Não entendo esses loucos corredores, que um dia resolveram sair correndo pela primeira vez e por alguma razão que desconheço, gostaram disso. E sinceramente, não entendo. Como alguém em sã consciência acorda às 5 da manhã só pelo prazer de correr e ainda diz que isso é diversão? Não entendo. Dizem sentir dores e cansaço e mesmo assim afirmam que a sensação de vida e liberdade são indescritíveis. Será possível isso? Quando os vejo correndo sem destino pelas ruas, parques e trilhas, parecem mesmo pessoas felizes. Vá entender. Vejo esses loucos correndo em dias frios ou chuvosos, sozinhos ou em grupos e só consigo pensar numa coisa. Voltar para a cama. Isso realmente não é para mim. Só de pensar em correr como eles, já fico cansado com falta de ar. E correr no frio então, aquele ar gelado cortando o rosto entrando pelos pulmões. Não dá. Não consigo imaginar fazendo isso. Esses corredores não são pessoas normais. Treinam incensantemente por meses para participar de uma corrida, para no final ganharem uma simples medalha de participação. Coleciono medalhas, fazendo questão de mostrar com orgulho para todo mundo. Um dia, quem sabe, vou entender esses loucos que se desafiam a cada dia, correndo sem medo. E a cada conquista, já planejam seu próximo desafio. Totalmente viciados. E tem mais. Mesmo disputando provas, convivem em harmonia. E ainda conseguem fazer novas amizades. Ajudam pessoas estranhas e incentivam os que querem desistir no meio do percurso. Pensando bem, corredores são realmente pessoas felizes e solidárias. Aí eu me pergunto, será que isso vai fazer bem? Será que eu sou capaz de ir além e me superar? Ok, vou tentar. Mas já vou adiantando. Não quero ser um louco viciado como eles. Vou correr, só por hoje.